O grande problema da criptografia de chave simétrica é que você além da informação, os dados criptografados, você também teria que levar até a outra parte uma chave e essa chave poderia ser capturada em meios inseguros. A chave assimétrica, no contrário, eu consigo ter duas chaves, como vamos ver, e eu consigo transportar dados em meios inseguros, mas também temos que levantar ali alguns problemas. E aí eu vou lhes explicar o porquê é tão importante conhecer algoritmos de chave simétrica e algoritmos de chave assimétrica. Fique nesse vídeo que você vai ficar fera aqui em criptografia. Criptografia, então, assimétrica, é um esquema criptográfico que usa duas chaves. Cada par, então, de chave consiste em uma pública e outra privada. Bem diferente da chave simétrica, que apenas uma única chave é utilizada para criptografar e outra descriptografar. A chave pública pode ser de conhecimento público. A chave privada, somente para aquela máquina que vai descriptografar. Aí você me pergunta, tá, mas como que duas máquinas conversam? Simples, cada uma passa para a outra a sua chave pública de criptografia. Então, se eu quero conversar com outra máquina, eu tenho a chave pública dessa outra máquina. Eu criptografo a informação e mando para essa outra máquina. Essa outra máquina, sendo a única máquina que possui a chave privada dela, consegue desfazer essa criptografia. Beleza? Mas já vou falar daqui a pouco, ainda nesse vídeo, um problema, então, de chaves assimétricas. E aí vocês vão entender aí a questão de chaves simétricas na jogada. A geração de tais pares de chave depende de algoritmos criptográficos, que são baseados em problemas matemáticos definidos One-Way Function, tá? Ou funções unidirecionais. Em muitos livros você vai localizar como One-Way Function. Nesse sistema, qualquer pessoa pode criptografar uma mensagem. Usando, então, a chave pública, então, da máquina destinatária da mensagem. Essa mensagem criptografada só pode, então, ser descriptografada pela máquina alvo destino, que possui somente ela, a chave privada. E essa mensagem criptográfica pode caminhar no vale das sombras, que é a internet. A internet é o vale das sombras. Muito interessante. Esse sistema de chave assimétrico sustentam vários padrões na internet. TLS, SMIME, PGP, GPG. Beleza? Imagine um dislexo falando isso. Beleza? Então, os algoritmos fortes de criptografia utilizam, então, a chave assimétrica. Lembrando que a criptografia é importante que você saiba. Eu tenho a confidencialidade da informação, a integridade da informação e a autenticidade da informação. E esses algoritmos, como o TLS, são algoritmos e protocolos próprios para isso. Alguns algoritmos de chave pública fornecem distribuição e sigilo de chave. Por exemplo, Diff Hellman. Diff Hellman que nós vamos falar aqui. Alguns oferecem assinaturas digitais. Por exemplo, mecanismo de assinatura digital para autenticidade. E, naturalmente, alguns outros que fornecem ambos. Inclusive, o RSA está nessa. Vamos falar sobre Diff Hellman, assinatura digital e SRA. Por isso que eu as grifei aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Entre as técnicas de criptografia, a criptografia de chave simétrica é mais performática. Vimos, inclusive, a questão da criptografia AES, Glowfish, Chachá 20. Eu falei, inclusive, que a Chachá 20 é muito performática. Qual é o problema das chaves assimétricas? Além de ter um peso computacional muito grande, eu preciso de muitos bits para conseguir criptografar uma mensagem pequena. Alguns bytes, 100 bytes, 200 bytes. Olha o problema. Só que uma chave assimétrica, criptografando, vamos lá, 190 bytes, uma página web é muito grande. Viram o problema? Além de ser mais performática, a criptografia de chave simétrica, Ainda, a chave simétrica, eu consigo transmitir grandes volumes de dados, inclusive com peso computacional menor. E aí a chave simétrica tem um problema. Que a chave assimétrica resolve. Que é caminhar pelo vale das sombras com informações como uma chave simétrica. Hum, olha, já pescaram a solução, né? Vamos então propor uma solução para isso aqui, tá? Inclusive essa solução aqui, ela vai ser utilizada em N protocolos aí. Inclusive a RedeBorg utiliza essa ideia para criptografia nas mensagens. Obter chave pública. A máquina 1 obtém a chave pública da máquina 2. Eu quero mandar uma mensagem da máquina 1 para a máquina 2 a princípio. Mas também funcionaria da máquina 1 para a máquina 2 para a máquina 1. Acabei me enrolando aí. Então a máquina 1, ela obtém a chave pública da máquina 2. Bom, agora então, a chave pública vem da máquina 2 para a máquina 1. A máquina 1 de posse da chave pública. A máquina 1 gera uma chave simétrica. Pode, vamos usar aqui o xaxa 20, tá? Então eu gero a chave simétrica. Eu criptografo a chave simétrica. Olha que legal. Eu gero uma chave simétrica e criptografo essa chave simétrica com a chave pública da máquina 2. Então eu envio a minha chave simétrica da máquina 1 para a máquina 2. Em um ambiente completamente inseguro, que é a internet, mas com a certeza dessa chave simétrica estar aqui criptografada com a chave pública da máquina 2. A máquina 2, então, recebendo essa informação, pega e descriptografa com sua chave assimétrica privada. E aí a máquina 2 tem o que? A chave simétrica. A máquina 2 guarda em memória a chave simétrica de comunicação com a máquina 1. E aí retorna sucesso ou falha. Bom, agora os dados podem ser transmitidos. O algoritmo até então foi utilizado apenas para passar uma chave simétrica por um canal inseguro com chave assimétrica. Olha que louco. E isso é muito bacana. Porque uma chave simétrica tem geralmente 32 caracteres a 64 caracteres. E a chave assimétrica pode transportar informações até 200 bytes. Cara, isso é muito bacana. Então, logo em seguida, a comunicação bidirecional entre as duas máquinas, máquina 1 e a máquina 2, pode ocorrer então por chave simétrica Chacha 20, como por exemplo. Putsgrilo, se você não entendeu, volte nesse ponto. Isso é muito importante. Veja que eu resolvi todos os problemas aqui. Eu consegui caminhar com uma chave simétrica num canal inseguro. Consegui fazer isso com a chave assimétrica, que tem um tamanho limitado, mas que cabe a chave simétrica muito bem. E naturalmente também eu passei a ter a comunicação bidirecional de dados com um protocolo muito eficiente e simétrico. Resolvi todos os problemas com esse algoritmo. Por isso que você nunca deve imaginar, eu vou utilizar o melhor dos melhores dos algoritmos de criptografia e não entender o que é algoritmo de criptografia e muito menos ambiente que as aplicações processam. Em um vídeo futuro, no capítulo de programação para hackers, eu vou fazer um chat de criptografia ponta a ponta utilizando isso aqui. Vai ficar muito legal, tá? Vai ficar muito show. Tá tudo aqui na minha cachola, porque eu já vi códigos assim em C, só que eu vou fazer em Python. Para facilitar a tua vida, afinal Python hoje é uma das linguagens aí mais consumidas. Os sistemas criptográficos de hoje, por exemplo, usam criptografia simétrica e assimétrica. Conforme eu expliquei aqui, beleza? E isso é muito importante. Um dos aspectos mais críticos da criptografia é trabalhar com chaves secretas. Lá no início, então, em 60, Diff Hellman, então, é um algoritmo para isso. Diff Hellman começa essa brincadeira. Duas palavras vocês devem conhecer. Diff Hellman e RSA. Beleza? O principal objetivo de Diff Hellman é desenvolver, desculpe, é desenvolver com segurança segredos compartilhados para que sejam computadas chaves nas máquinas. Essas chaves podem ser usadas com algoritmos de chave simétrica para transmitir informações. Então, qual foi a ideia do Diff Hellman? A ideia do Diff Hellman é que as máquinas computariam uma chave. E essa chave, ela não seria transportada pelo canal inseguro. E sim, elas seriam computadas na parte. Diferente deste modelo desenhado aqui. Aonde esse modelo desenhado aqui, eu transporto a chave simétrica por chaves assimétricas. Aqui a ideia é construir essas chaves nas pontas, beleza? Através o que? De um problema matemático. Um quebra-cabeça para resolver isso. Uma vez que o quebra-cabeça é resolvido, o identificador de chave de sessão então é revelado. Então pode-se haver a transmissão. Olha a ideia do Diff Hellman, beleza? E isso no Diff Hellman ali foi utilizado por muito tempo e é considerado ali um algoritmo muito útil e utilizado ainda por algumas aplicações. No nosso próximo vídeo, conforme eu falei, vou me dedicar um tópico extra a RSA. Afinal, o RSA merece muita atenção. Inclusive, vamos usar SRA nessa aula em Python, nessa próxima aula, bem como também lá no chat de comunicação com criptografia de ponta a ponta, eu vou usar SRA e Chacha20. Vou usar a dupla SRA e Chacha20. Até o nosso próximo vídeo, meu amigo. Até mais.